olá voltamos para mostrar mais um pouquinho de nossa combi essas são as cortininhas e os colchões artesanais que fizemos e o que é isso? está finalizando aí as cortininhas da combinha a fase terminal para nós instalá-la logo ai ai, é a pressa ou é a vontade de acabar? ajustes finais, para de olhar que ninguém está te filmando ali é onde a gente vai passar o arame a gente vai colocar com arame é o mais fácil que a gente achou a bainha das cortininhas da combinha mas você já sabia fazer isso aí? volta mais ou menos? volta mais ou menos? e acabou muito outra outra puxa tá do lado avesso uhum esse é o lado de trás do avesso ela vai ficar mais ou menos assim meus cachorritos piara spikes sem vergonha então aí tá ventando muito aqui e tá sujando a casa inteira e a gente tá em casa mesmo a nossa casa terminou de encher a carretilha agora ela vai ajustar para dar partida a história dessa máquina é que a bisavó passou para a avó a avó passou para a mãe e a mãe dela passou para ela porque sabe que a gente gosta de coisas antigas aí a gente adotou a e ela funciona certinho até hoje aí quando der a gente usa a gente não né? eu não sei mexer nisso já tentei mas e agora com vocês um show de ventríloco abre aí olha só terminando nossa tá pegando um pouco do reflexo da lâmpada ali terminamos de colocar essa daqui são nossos pontilhinhas tá faltando alguns detalhes aí mas já tá no lugar ai 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 agora vamos aqui ó normalizado é isso aí deixa eu mostrar para vocês ali por dentro tá meio escuro mas ó ó a roda botar com a latinha nela nossos armarinhos suspensos também vai ter cortininha mais ou menos isso aí o colchão que amanhã a gente vai terminar colocamos ó colocamos ó o parafusinho aqui repara minha unha que tá tudo sujo de graxa abrindo aqui ó e é isso aí rapaziada tamo aí em busca do término isso aí viu combina ta quase valeu essa daqui é o nosso combo essa daqui é o nosso combo a gente fez as cortilinhas delas dela fizemos uma faixa e as soldas não sai um cachorro também já está com o nosso banco de cama e os coxininhos cozeiros aqui os nossos armarinhos fizemos uma coxininha e colocamos não tem nada dentro o nosso cachorro tem que se deslizar tem um cachorro lá dentro vai viajar com a gente? vai a gente tinha mostrado elas fechadas abertas agora elas fechadas puxa aí endureceu agora estou faltando estou voltando aqui da frente que a gente vai pôr aí esse é o término do colchões fiz os colchões com três repartições como vocês estão vendo a minha cama como eu não fiz armário ainda dos lados e eu acho que por enquanto eu não pretendo fazer ela tem 1,90 por 1,60 de largura agora com o banco fechado aberto aliás antes de virar cama agora virou o banco normal para transportar as pessoas normalmente o forro eu comprei o tassino e fiz os forros e tá aí assista os nossos vídeos comente compartilha e se inscreva no canal e deixe aquele like então